Música 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 Boas tardes Sejam bem vindos a mais um vlog Aqui no canal, eu sei Que tem sido só vlogs, mas também é aquilo que vocês Gostam de ver, portanto Hoje nós vamos passar Dois dias, num hotel Aqui no Porto, que se chama Crown Plaza Porto E então, estávamos aqui a fazer as malas Para ir embora, entretanto, pus aqui este chapéu Que eu recebi da mais guapita Ainda estou a ver se gosto, se não gosto Estou-me a sentir um bocado zorro Mas, não sei, digam aí embaixo Se está fixe, se parece uma otária Digam-me, e assim eu tenho a noção Para ver se volto a pôr, se não volto E é isso agora Vou-vos mostrar então aqui a mala E nós já estamos atrasados Tipo meia hora E pronto, ainda temos que deixar a guess Aos avós Portanto, vou-me despachar Vamos mostrar-vos já a mala Eu e o Pedro, basicamente o que fazemos sempre É levamos esta malona gigante Sempre com a roupa dos dois Temos aqui roupinha do Pedro Com o detetor no meio das roupas Nós vamos trabalhar na mesma Temos aqui uns ténis Temos aqui os nossos produtos Eu adoro esta malinha das tangerinas Olha lá o que é Na altura houve um grande problema Vocês disseram-me como é que se chamava Para mim isto são tangerinas Olha lá o que é E pronto, tenho aqui alguns produtos Tenho a minha escova Tenho o meu gel de limpeza Tenho o meu desodorizante O meu creme O meu perfume Que tem sido os meus favoritos De pasta dos dentes Shampoo seco E por aí A minha máquina de limpeza da Proges E vai Temos carregadores da Canon Na nossa máquina fotográfica Carregadores do computador Carregadores de telemóveis E aqui a minha roupa Temos aqui um conjunto Para nós tirarmos uma fotografia Da casa de papel Aqui só timamas E pronto Roupa, roupa, roupa E aqui então Tenho um casaco preto Aqui pelos agueses Uns sapatos para utilizar logo à noite Umas botas sujas Que por acaso eu não tinha reparado Estavam tão sujas Aqui ainda parece pior Para eu utilizar no último dia E pronto Feito Vou vestir a malinha E já volto a contar Que está quando tiver algum Cadê interessante O Pedro está aqui Também parece um zorro Portanto somos um casal De dois orros Bem chegámos agora aqui O Pedro está a querer ferir da câmera Sim Ixi, está boa da branco Olha, vê se curtei a minha maquilhagem Mostrei A minha máscara Todas as minhas máscaras Têm isto assim Tudo feito de base E pronto Chegámos Vamos entrar a fazer o check-in Ainda vamos buscar as coisas Aqui ao carro Não sei se vocês me estão a ouvir Mas pronto Já vos digo qualquer coisa Bem, já entrámos no hotel Já tivemos um bocadinho a descansar Já fizemos uns stories E agora vamos dar uma volta Antes disso Sim, já fizemos uns posts Antes disso Antes disso Eu só passava a ficar A olhar no McDonald's Porque estou cheia de âmbito Muito, muito a fome E depois vamos ver umas casas Que o país já me está a prometer Há anos Finalmente vamos ver essas casas Fica aqui mesmo Na boa vista Eu adoro ver casas Para quem não sabe E pronto Estou muito feliz E já vos digo Alguma coisa E quando voltar Também vos mostro o hotel Porque sei que não vos mostrei ainda Ai, estou cansada E é isso Bem, já estamos aqui Basicamente viemos às ruas Das casas de boa vista Depois viemos aqui à Foz E o Pedro finalmente Está a mostrar-me as casas bonitas Vocês não têm a noção Das casas lindas Que têm aqui Vou mostrar esta Ligou as luzes Meu Deus Espera Vou abrir aqui o vídeo Ok, isto não é Mas vejam deste lado Ai, meu Deus Aquela é casa Eu sei que tenho problemas Eu adoro ver casas Vocês não entendem Olha que linda O meu sonho era poder entrar dentro destas casas Tive só para ver Tipo, visitar Vejam esta Só a visitar estas casas por dentro Era o meu sonho Bem, vamos jantar fora Eu coloquei um macacão Estava com vestido Um batom vermelho E o Pedro O que é que fizeste? Eu coloquei um macacão Coloquei a minha camisa Que está muito lar Como podem ver Não faças isso Acho que é assim que eu vou dizer Qualquer macalça de ganga Uma calcinha de ganga Um teni Que belso E um relógio Com o kit E vamos sair Não é? Vamos sair Vamos sair Agora me deixa a surda Pronto Bora Ainda não vos mostrei o quarto Mostra-vos quando chegar Que agora estamos Leite Bem Nós já fizemos Esqueci-me um bocadinho De mostrar por aqui Mas o restaurante Era incrível Tinha música ao vivo Um ambiente super romântico A comida estava ótima E não é um restaurante caro De todo Portanto vocês podem vir cá A qualquer altura É o restaurante do hotel Mas também servem separado E não é nada Nada caro Na minha perspectiva E em relação a este tipo De restaurantes Que nós temos ido Acho que foi mesmo Assim A qualidade de preço O mais barato Depois viemos aqui Para o quarto Vimos um Tipo uma série Mas só vimos um Basicamente um episódio Que era com a Kim Kardashian Vimos um episódio Da nossa série E agora Estávamos a comer Umas frutinhas Que nós trouxemos Do jantar Porque como não conseguimos Comer até ao fim Pedimos para embrulhar Já agora Não tenham vergonha De pedir para embrulhar Porque é uma maneira De vocês Comerem mais tarde De não estragarem comida Portanto Não tenham vergonha De pedir para trazer Nós trouxemos então A comida E eu ainda trouxe Mais dois pastéis de nata Que também estavam lá E eu não quis que estragasse Pus dentro da malinha E trouxe Portanto Isto não é vergonha É para não estragar E pronto Agora comemos A comidinha Portanto A fruta Ótimo Bebemos a aguinha Mais uns minutinhos E vamos dormir Hoje muda a hora Portanto Cuidado muito Não te filmei baby Portanto Vou estar mais uma hora acordada Quem me dera que fosse sempre assim E pronto É isso Vou focar aqui E pronto Estamos a ver o Big Brother E amanhã Eu faço então A tour pelo quarto Para vocês verem Como é que é E pronto Amanhã Vamos tirar De dois pics Vai ser um dia engraçado Portanto Até amanhã Vou me despedir já Até amanhã Até amanhã Não mostro o Pedro Porque vocês só iam ver cu Basicamente Aaaaaaah Assim Bom dia São dez horas Nós acordámos agora Deis e meia São dez e meia Não são dez e meia Se isto não é Um pequeno almoço De princesa Eu não sei O que é Agora Vejam Torradinhas Aaaaaaah Pastelaria Leite Sumo natural Aqui acho que é Açúcar Queijo Iogurte Tudo isto Onde é que estão As paquecas Paquecas O que é que estamos a ver Aqui Ovos mexidos Que boas Incrível Se isto não é Um pequeno almoço De princesa Eu não sei O que é Agora Vejam Torradinhas Aaaaaah Pastelaria Leite Sumo natural Aqui acho que é Açúcar Queijo Iogurte Tudo isto Onde é que estão As paquecas Paquecas O que é que estamos a ver Aqui Ovos mexidos Que boas Incrível Bem então Isto aqui É muito engraçado Porque tem O coisinho Para vocês deixarem Os sapatos E tem E vem também Com outros Simões Que estão aqui Espero que não Ligue a informação Porque nós já Desavolamos tudo Por isso Têm aqui As nossas roupas Aqui tem A nossa máquina E máscaras Tem aqui Um prato Que eles nos deixaram Para comermos Aqui a nossa A nossa fruta Eles eram-nos Também aqui Um kit Com uma máscara E um gel Achei muito giro Deixaram-nos também Aqui a informação De que a hora Iria mudar Depois temos aqui Todo um Pedro Numa cama Esta cama é gigante Juros Dá para dormir Eu estava a dormir Ali O Pedro E eu não toquei A noite inteira Só se quiséssemos O mesmo É que nos tocávamos Depois Ah, se não quiseste O mesmo Depois temos aqui Umas poltronas Que o Pedro já encheu de roupa Aqui também temos Todo um mess Mas queria mostrar-vos aqui Os vinhinhos Que eles nos deixaram Um deles Foi este cubo aqui Com fotografias nossas Muito, muito giro mesmo Deixaram-nos aqui Majoricão Para plantarmos Eu achei incrível a ideia Muito giro E dois vinhos do Porto Em formato mini Garrafa Muito, muito giro Depois Uma cartinha Muito fofa Gostei mesmo muito Vinha tudo dentro deste taquinho E deram-nos também Um cheirinho Para colocarmos na almofada Que eu gostei imenso Pus ontem à noite E pronto Aqui então Temos esta zona E Aqui A janela Que tem uma vista Incrível Nós estamos no décimo andar Portanto É incrível E para mais Está a chover Tudo o que eu gosto E pronto Eu tive Com o Sabes Que tive um bocadinho Medo Que houvesse um terremoto E isto fosse à vida Porque juros Que isto me dá Imensa impressão Olhar lá para baixo Meu Deus amado Credo Amado senhor E pronto Mas já acordamos Não houve terremoto Graças a Deus E ali Acho que é o xeraton Não é Pedro? É Que também é Muito giro Para acaso É assim Gigante Gigante E pronto Agora vistas Aqui para o quarto O quarto é enorme Muito giro A cama é super confortável Não vos mostrei A casa de banho Vou agora A gente está enterrando Porque não vou chegar Também vos mostro Mas pronto Esta também A casa de banho Também está toda suja Não é a de esperar E pronto Sanita Pideia E Uma banheira Bonita E agora temos A vista do Pedro Pronto Tchau 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 Obrigado.